Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Operações Especiais, beleza galera? E é o seguinte rapaziada, hoje nós não vamos jogar como um policial do BOP, beleza? Como um policial aí da tropa de elite do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos jogar com a polícia galera, do jogo mesmo mano, como a SWAT americana, beleza? Então hoje nós vamos jogar como um policial da SWAT americana, beleza? E é o seguinte rapaziada, nós não vamos contar com a ajuda da nossa equipe hoje. Porque quem está acompanhando a série mano, sabe que a nossa equipe não ajuda praticamente em nada galera. Praticamente em nada, beleza? Então hoje nós não estaremos aí contando com a ajuda da nossa equipe, beleza? E teremos mais dois desafios aí, né? São três desafios no caso. O primeiro é ir sozinho, certo? O segundo é desativar a bomba e o terceiro é ir só de pistola galera. Isso mesmo, nós vamos ir só com a pistolinha, beleza? Então vamos lá rapaziada. Parece mano que tem uma bomba galera nesse navio cargueiro aqui mano, que está aqui no porto, certo? Nós fomos acionados aí para estar vindo, desativando essa bomba e acabando aí com todos os criminosos que estão presentes aqui nesse navio cargueiro, certo? Nós temos a opção aqui galera de chegar de bote, ok? Ou chegar de helicóptero mano. Eu vou chegar de bote e aí eu venho quietinho ali de boa e vou tentando adentrar ali o navio da melhor maneira possível, ok? Mano, a gente vai estar de pistola, não sei se a gente vai conseguir, vai ser um desafio aí para a gente, mas eu espero que dê tudo certo e a gente conseguir desativar a bomba e acabar com todos os criminosos, beleza? Estou levando uma granada para caso eu precise e mano, seja o que Deus quiser e vamos lá tentar desativar essa bomba e acabar com todos os criminosos aqui nesse navio cargueiro, ok? Então só vamos rapaziada ó, deixa eu ver onde eu vou começar. Opa, comecei já no navio galera, melhor ainda, a gente não começa lá fora do navio, certo? Achei que a gente ia começar lá no porto, mas não, estamos aqui com a SMG, não vou usar, vou usar a pistola. Nossa mano, não foi essa pistolinha que eu escolhi não galera, não, não foi essa pistolinha que eu escolhi, olha aqui, pistolinha fajuta mano. Isso não, isso aqui é uma pistolinha de brinquedo, isso aqui não pode ser considerado uma arma não, mas vai ter que ser com ela agora rapaziada. E olha ali ó, temos 2 minutos e 30 segundos para estar desativando a bomba, eu já estou escutando o barulho dela, parece que ela está aqui em cima, ok? Não estou vendo nenhum, olha aqui ó. Olha, a gente precisou dar 3 tiros para matar o cara mano, e tem outro ali ó. Poxa senhora, tem outro cara aqui ó. Ah, pra gabarra. Tem um cara aqui mano, ele está de SMG galera. Beleza, acertamos ele, demos um tiro nele. O foda que a nossa arma mano, a nossa arma quase não dá dama. Olha o cara aqui mano. Beleza, na cara. Quando a gente acerta o HS galera, mata na hora. Beleza. Tem gente em cima, tem gente em cima. 1 minuto e 50 galera, para a gente desativar a bomba mano. Só de pistola galera, só de pistola. Eu acho galera, que quando a gente vem, tipo assim, para desativar a bomba. No modo para a gente desativar a bomba, tem menos inimigos, certo? Vamos ver aqui certinho. Qualquer coisa a gente faz de novo só de pistola, e com pistola de verdade. Eu nem sei se eu vou conseguir fazer só com essa daqui. Porque, ela é... Nossa, o cara está de 12 mano. Em cima de mim, acertei ele, porém ele não morreu. Ele não morreu galera, ele não morreu. Morreu, 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 morreu. Beleza. Mano, eu estou escutando a bomba velho. A gente tem menos de... Menos de 1 minuto não. A gente tem 1 minuto na verdade. Para estar encontrando e desativando essa bomba. Até agora eu não encontrei. Ai, ai, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Bala, 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 bala. Beleza, 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 beleza. Mano, cadê essa bomba galera? 50 segundos mano. 50 segundos, deixa eu subir aqui. Está muito alto galera. Achei, achei, achei. Boa moleque. Achamos a bomba aqui de boa rapaziada. Vamos desativar ela aqui agora. Beleza. Começamos a desativar a bomba. Galera, o nosso maior desafio é encontrar e desativar a bomba. Depois que a gente faz isso mano, a gente pode ficar mais de boa, certo? Conseguimos aqui encontrar a bomba. Agora a gente pode ir com cautela. Temos metade do nosso bolete aí. Estou escutando um cara mano. Beleza. Bomba desativada. Não tem mais... Não corre mais risco de explodir e matar todos nós aqui. E eu escutei um cara gritando por aqui. Fiquei família! Ô rapaz, você não xinga minha família não. Eu já falei que minha família é algo muito sagrado. Certo? Você não xinga minha família não. Vamos descer aqui. Beleza. Estamos... Mano, essa pistola aqui galera. Não foi essa pistola aqui que eu escolhi mano. Não sei porque que eu vim com ela. Mas beleza. Mano, tem um cara por aqui. Deixa eu vim aqui galera. Pra ver se eu consigo ter visão de mais alguns inimigos. Porque agora o nosso objetivo, nosso único objetivo. E eu pretendo cumpri-lo. É matar todos os criminosos mano. O cara fica gritando mano. Tem uns que gritam em inglês. Tem uns que gritam em espanhol. Opa! Que susto mano. Estão atirando. Porém eles não estão vivendo. Não sei porque que eles estão atirando. Ou eles estão vivendo e eu não estou vendo eles. Mas estão aqui embaixo mano. Estão pagando de doido. Estão pagando de doido. Eu não vou por ali não galera. Se eu descer por ali, já estão me esperando. Oh meu parceiro. Parou pra recarregar. Seu erro foi parar pra recarregar brother. Seu erro foi parar pra recarregar. Beleza galera. Beleza, beleza, beleza. Mano o cara deu uma massa de tiro pro nosso lado. Pegaram alguns tiros certo. A gente perdeu mais um pouquinho do nosso bolete. Mas tem um... Olha aí ó. Tem um cara aqui em cima. Tem que tomar cuidado que é que eles estão aqui com o corredor. Tem um cara aqui em cima galera. Rapaz, é você que está xingando a minha família então. Olha ele ali ó. Tomou no ombro. Ele tomou no ombro. Ele tomou no ombro. Beleza. Achei que o outro tinha avançado mano. Estou testando posse por aqui ó. Olha aqui galera. Olha aqui. Vamos nos canos. Vai lá meu parceiro. Olha ele, olha ele corre. Não, é, 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 corre, corre, corre. Dá no pezinho dele. Caiu já era, caiu já era. Caiu é bala galera, caiu é bala. Olha aqui mano. Olha um pé aqui, olha um pé aqui. Acertamos o pé galera. Acertamos o pé que estava aqui. Não tem como a gente subir essa escada. Por ali galera, está arriscado mano. Deixa eu vir por aqui então. A gente já está sem colete galera. Estamos sem colete. Olha ali a nossa vida como está. Então a gente tem que tomar cuidado. Motherfucker né. Fica xingando aí não, ô pilantra. Não sei quantos ainda tem galera. Porém a bomba a gente já te usou de voo. Mano, essa pistola ela é muito ruim galera. Mas está dando pro gato. Viva os cabines! Fale que não me viu. Bala. Nossa, eu estou tomando. De onde eu tomei? De onde eu tomei? Eu tomei galera. Não sei de onde, mas eu tomei. Não sei de onde, mas eu tomei galera. Mano, de onde eu tomei esse tiro velho? Se eu não descobrir de onde eu tomei esse tiro, eu vou morrer galera. Mano, se eu não descobrir de onde eu tomei esse tiro, eu vou morrer. Aqui embaixo eu não to vendo, eu sei que tem um cara por aqui ó. Olha ali ó. Nossa, cai lá embaixo. Vai, cai, cai lá embaixo, cai lá embaixo. Caiu. Beleza galera. Deitamos aqui. Olha ali mano, a nossa vida tá pela... Ai, cuidado, 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 cuidado. Nossa, achei que a gente ia cair. Nossa vida tá pela metade galera. Nossa vida tá pela metade mano. Beleza, 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 beleza. Vamos na calma. Ruim é que eu não... Mano, tem um inimigo por aqui galera. Eu não sei ao certo onde ele tá. E se eu tomar muito tiro, eu vou morrer velho. Se eu tomar... Olha ele gritando aí ó. Se eu tomar muito tiro, eu vou morrer. Tem um corpo aqui. Beleza, beleza. Passamos na calma. Ah, tá aqui ó. Está aqui né, vagabundo. Ué, morreu sentado? Você não era o bravão? Beleza, beleza, beleza. Tem mais galera. Foi esse cara aí que me acertou lá em cima naquela hora. Tem gente gritando pra cá. Não consigo ver mais ninguém lá no fundo galera. Mas tem gente gritando por aqui. Eu tô com medo de tomar tiro rapaziada. Tem que tomar cuidado aqui ó. No alto aqui ó. Tem que olhar todo lugar. Nossa, tá de doze. Tá de doze. Mano. Ai, recarrega, recarrega. Mano, se eu tomo um tiro desse cara galera. Não sei como eu não pegou. Os tiros pegaram tudo aqui ó. Eu tinha morrido rapaziada. Um tiro só era o suficiente pra me matar. Deixa eu passar aqui. Tem um cara em cima de mim mano. Não tô vendo ninguém galera. Ó, tô vendo sim, minto. Olha ali ó. Só o pezinho ali mano. Só o pezinho ali rapaziada. Caiu, caiu. O erro dele é cair. Será que morreu? Será que morreu? Não levantou. Ele só deve ter morrido. Beleza. Eu não vou ir por ali não. Porque eles já devem estar atentos ali. Só esperando eu ir. E como a gente subir aqui? Quem não? Então vamos por aqui mesmo galera. Mano, que medo de morrer rapaziada. Nossa, aqui é uma área maior galera. Uma área ampla. Então os caras podem ter visão da gente primeiro mano. Beleza, não vi ninguém. Opa! De fuzil, tá de fuzil, tá de fuzil. Ele tomou na cara. Nossa! Eu achei que ele ia cair. Ele tirou uma pistola mano. Mano, eu vou tacar um negócio ali pra ele galera. Não, era o último e finalizamos com estilo rapaziada. Finalizamos com estilo. Era o último inimigo, certo? E olha ali ó. Conseguimos matar 15 de 15 inimigos que estavam presentes aqui nesse navio cargueiro. Beleza? Demoramos aí 9 minutos e 41 segundos pra gente finalizar essa missão. Certo? Matamos 15 dos 15. Ok? Não matamos nenhum inocente. Ninguém do nosso time morreu. Até porque a gente estava sozinho. Beleza? E mano, 100% aí nós conseguimos completar essa missão. Ok? Agora eu vou fazer de novo. Porém com uma pistola de verdade. Ok? E sem a bomba pra gente estar desativando. Pra ver se a gente consegue. Galera, não sei se a gente vai conseguir. Vamos tentar. E mais um desafio. Vou chegar de helicóptero. Vocês sabem que é difícil. Demorou? Então vamos ver no que vai dar rapaziada. Só eu e o piloto aqui no helicóptero. E já chegamos mano. Já chegamos aqui no navio cargueiro. Dá só uma olhada. Ai, não toma bala. Não toma bala. Não toma bala. Vamos descer de boa. Boa. Boa piloto. Boa piloto. Já estou vendo inimigos galera. Já estou vendo inimigos. Na verdade eu estou vendo inocente. Não estou vendo inimigos não. Beleza. Estamos aqui no navio mano. Opa. Pistola .50. E temos 4 granadas. Só pra lembrar. Agora eu estou mais tranquilo rapaziada. Estou mais tranquilo assim. Porque não tem como. Não tem bomba pra gente desativar. Ok? Mas temos que tomar o máximo de cautela possível aí. Igual da primeira vez que a gente conseguiu fazer a missão aí. E deu tudo certo. Ok? Tem inocente ali galera. Como vocês podem ver. Tem gente sentada ali na frente ali. Então está de boa. Só preciso agora começar a encontrar os inimigos mano. É bem provável que tenham mais inimigos. A primeira vez tinham 15. Ok? Porém eram 15 inimigos. E a bomba galera. Olha aqui. Surpresa. Olha lá. Beleza. Os inocentes começaram. Opa. Outro cara gritou por aqui mano. Outro cara gritou por aqui galera. Está zuerto. Quero ver quem é que vai me matar. Ok. 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 Vou subir essa escada aqui ó. Da outra vez galera. Tinham 15 inimigos. Porém tinha a bomba pra gente desativar. Achei que era outra pessoa. Agora como não tem a bomba. É bem provável que tenham mais inimigos. Ok. Não tenho certeza do que eu estou falando. Mas é bem provável que seja isso. Beleza. Não estou tendo visão. Não estou tendo visão aqui. Aqui ó. Olha aqui galera. Moscando com a arma na mão. Moscando com a arma na mão. Será que dá para a gente correr para o lado ali mano? Daqui ali. Deixa eu ver. Beleza. Conseguimos pular. Tranquilo galera. Deixa eu ver se eu acho mais alguém moscando aqui. Opa. Eu escutei voz. Deve ter alguém moscando por aqui. Não vi galera. Não vi. Não vi. Vou continuar correndo aqui por cima mano. Deixa eu ir correndo e pular. Perdemos o colete todo. Pô mano. Fiz besteira galera. Fiz besteira. Isso ali é um pé? Hum. É um pé. Vai tomar na perna para ficar garoto. Tomou na perna. Na cintura. E no peito. Vai levantar ainda? Não. Vá lá galera. Beleza mano. Opa. Já matamos três. Não sei se tem gente aqui. Beleza. Aqui também está tranquilo. Tem um cara lá fora. Mexendo com a empilhadeira. Por que aquele cara não vai embora mano? Daqui a pouco ele dá trabalho para a gente ir. Vem cá. Toma a tira. Nossa. Tem um ali. Um aqui galera. Tem um ali. Um aqui mano. Ai. Ai ai ai. Ai vou morrer. Vou morrer. Vai morrer. Bota a cara chinês. Bota a cara chinês. Bota a cara chinês. Nossa mano. Ai ai ai. Ai vou morrer galera. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vacilei. Vacilei. Vacilei muito. Vacilei muito. Puta cara. Ai a granada caiu aqui. Meu Deus do céu. Nossa velho. A granada caiu aqui, vou tentar dar a volta aí, galera Olha a minha vida, mano Não desce daí, parceiro Olha a minha vida, rapaziada A gente tomou muito tiro aqui agora, mano Tiro que eu não podia ter tomado Mano, esse cara tá me xingando demais, velho Tô ficando na revolta com ele Cadê, 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 cadê Ai, de onde eu tomei? Tá me atirando de cima, o jogo tá roubando, mano O cara tá atravessando a parede Esse pé aqui, ó Esse cara que tá contando com o pé ali Que tá me acertando Pô, aí fica difícil, né, jogo Aí você complica a minha situação Galera, vamos aqui, mano Eu quero jogar uma granada ali, velho Porém, a gente não deu muito certo Que a gente tentou jogar uma granada ali Deixa eu tacar a outra Beleza, agora a granada foi Tem dois Tem três Morri, morri, morri Não vem, velho Esse velho aqui que vai matar, galera Ele não matou ainda porque ele não quis Mano, eu tô morrendo de medo desse velho Olha minha vida Olha minha vida no vermelho Olha minha vida no vermelho Olha aqui onde tem um cara Olha aqui onde tem um cara Mano, deixa eu sair aqui Que esse velho vai me matar Beleza, beleza Agora, velho Agora eu e sim, velho Agora eu e sim, velho Eu e sim Eu acho que é eu e você Ah, tem outro, tem outro Mano do céu Tem gente demais aqui Só nesse pedaço, galera Granadinha de surpresa pra você Ai, caiu aqui em cima Ai Morre, velho Morre, velho Beleza, mano Eu acho que nesse pedaço aqui foi todo mundo, galera Mano, tinha gente demais aqui, galera Tinha gente demais aqui nesse pedaço, mano Que que foi isso? Minha vida tá lá embaixo, galera Tá pela metade aqui Beleza Eu acho que eu não tenho mais granadas Não tenho certeza Olha ali, ó Não viu a gente Tomou no peito Vai levantar? Vai levantar? Vai levantar? Decide Levantou, levantou Levantou, ele levantou Beleza, morreu Tem que olhar pra... Olha aqui, galera Olha aqui, ó Tomou dois Tomou dois Tomou dois Aqui a granada lá em cima Ixi, vai explodir Boa Beleza, 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 galera Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar E desse lado aqui Eu tô ligado, rapaziada Morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Mano, o cara tá aqui, galera Ai, acabou minhas granadas O cara tá ali, mano Tomei muito tiro Minha vida foi pro vermelho, galera Vai ser impossível a gente subir por ali, velho Deixa eu tentar vir por aqui Rui que eu tô indo muito na correria Deixa eu ir com mais calma Com mais cautela Beleza Vamos subir na calma Sobe pragar Não sobe uma vez Para ali, ó Olha ali, mano Olha ali Morri Vacilei, galera Não era pra ter subido ali, mano O personagem subiu ali sozinho, rapaziada O personagem subiu ali sozinho, mano Era pra ter pegado o cover E infelizmente a gente subiu ali, certo? Mas olha aí, ó Tamo na frente do hospital E, mano Vamos pra bala Mas ok Da primeira vez nós conseguimos Infelizmente a segunda vez aí A gente acabou morrendo, beleza? Se vocês puderam ver Que tem muito mais inimigos aí da segunda vez Se vocês quiserem No próximo episódio Eu posso estar tentando também Só de pistola Que é um desafio a mais aí E sem a nossa equipe Que mais atrapalha do que ajuda, beleza? Só depende do que vocês vão pedir aí Demorou? Então, manos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Se tiver gostado Deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Caso seja a sua primeira vez Ok? E só vamos, manos Muito obrigado Por ter assistido até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Ui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri